O presidente falou ainda da importância do país ficar unido, de forma pacífica, para a retomada do desenvolvimento. A descontração que deve tomar conta do país, para que nós pacifiquemos o país, eu insisto nesse tema, não é? A fraternidade é uma coisa fundamental para os brasileiros, nós temos que nos unir nesse esforço de recuperação e tenho certeza absoluta com a atividade dos ministros, com a nossa área econômica, especialmente com o entusiasmo daqueles que estão aqui presentes, nós vamos tirar o país da crise.